O processo de aprendizagem na Universidade Nacional de Timor-Lorossai, UNTL, sofreu atraso devido à inscrição de novos estudantes. Vamos acompanhar então a justificação do vice-reitor da UNTL para os assuntos acadêmicos e a garantia da qualidade, Samuel Freitas. Para o corrente anulativo de 2022, para os novos estudantes admitidos, quando nós anunciamos, ou seja, o CAES, a Comissão de Acesso ao Ensino Superior, anunciou os resultados no dia 25 de fevereiro na presença do ministro e do reitor. Nós, na altura, para a UNTL, a UNTL recebia, recebe, 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 continua a receber 6.007 estudantes novos. Agora, esses 6.000 estudantes novos continuam agora a fazer registro na UNTL, na inscrição e até a data, o diretor nacional de atendimento de estudantes já me deu os dados e nós registramos 4.623. Estes estudantes novos já fizeram registro e já pagaram o registro, faltando ainda só 1.384 estudantes por fazer matrícula, inscrição. De qualquer forma, nós, na altura, prevíamos no nosso calendário acadêmico que as aulas para os novos estudantes começaria no dia 14 de fevereiro, uma semana após o início das aulas para os estudantes mais, os estudantes antigos. No entanto, por motivos diversos, porque nós anunciamos os resultados no dia 25, então nós não conseguimos iniciar as aulas nessa data e até agora fazemos um mês, um mês de distância do anúncio até ao registro. Significa que nós vamos começar a aula tarde para os estudantes novos, de qualquer forma já há uma comissão organizadora, comissão diretiva e organizadora composta pelos membros das faculdades e também da reitoria. Nós já vamos reunir-nos na segunda-feira, próxima segunda-feira, para definir já as datas para a orientação acadêmica desses novos estudantes. Em princípio, a previsão é para dia 7 até dia 9, mas será com base na reunião que nós vamos ter, é que vamos definir se essas datas são adequadas para todos ou vamos definir uma nova data. O importante é que nós temos que iniciar já com a oficialização do ano acadêmico para alunos de 2021 e assim começaremos as aulas. Chegando a este ponto, há sempre uma pergunta, porque nós vamos começar muito tarde, em abril, mas com base na experiência anterior, mesmo em tempos de pandemia, conseguimos gerir bem as nossas aulas e na altura nós falávamos de recuperação das aulas para quem não teve aulas por causa do confinamento. Então, durante um mês conseguimos recuperar. Dito isto, eu quero dizer que a UENTEL tem sempre métodos, tem experiência para organizar as aulas perdidas e assim conseguir garantir que os alunos novos não percam a aprendizagem. Então, começamos em abril, em princípio será na terceira semana, abril, maio, junho, julho, conseguiremos, conforme as faculdades, recuperar ou dar, fornecer pelo menos 75% das aulas para os novos estudantes. Por isso, para quem ainda não fez registro, tanto nós já damos o prazo, quando terminar o prazo, consideramos que esses estudantes não vêm fazer registro por motivos pessoais. Nós não vamos arrastar até eles todos virem para começarmos as aulas. Então, significa que dos 6.007 alunos, agora para as as, nós só temos 4.600, podendo chegar um pouco mais lá, perto dos 5.000, mas se é para contar até 6.007, dentro do prazo estabelecido, não vieram ainda muitos.